Olá! No vídeo de hoje eu vim te ensinar quais são os principais olhos essenciais que você pode estar utilizando em seus procedimentos estéticos faciais. Eu separei aqui os seis olhos que são mais utilizados, que são mais seguros e que tem vários benefícios aí pra vocês. Então, antes de começar a falar, eu vou me apresentar. Eu sou Jaqueline Massaro, fisioterapeuta dermatofuncional especialista em estética natural e criadora do curso online em tratamento facial perfeito, que é o curso que eu ensino profissionais da estética, da saúde, da beleza a tratarem manchas, acnes, rejuvenescimento e muito mais através da aromaterapia e também da agiloterapia. Então, eu vim trazer um pouquinho do meu conhecimento aqui pra vocês. Primeiro, por que utilizar os olhos essenciais em seus procedimentos estéticos? Porque eles têm o poder de potencializar qualquer tipo de tratamento. Quando eu falo qualquer tipo de tratamento, é qualquer tipo de tratamento mesmo, tá? Como eu falei aqui, eles podem ser utilizados em tratamentos de acne, que são as espinhas, podem ser utilizados em tratamentos de rugas e flacidez da pele, em tratamento de manchas, até mesmo melasma, entre outras, né? Melanose solar, sardas, né? São as eférides. Eles podem ser utilizados também em tratamento de rosácea, de pissoríase, de dermatite, vitíligo e qualquer outra fecção da pele aí que venha a ter. Eles também são utilizados em tratamentos corporais pra gordura localizada, também pra flacidez, pra celulite, pra estria, tá? Mas hoje, especificamente, eu vou falar do rosto. Eles conseguem potencializar, né, os seus resultados, os seus tratamentos, porque eles são princípios ativos. O que que significa isso, né? Eles têm uma função terapêutica, uma função medicinal realmente de cura. Então, eles conseguem tratar a pele como um todo, né, curar essa pele. O lado bom dos óleos essenciais é que, se utilizados da maneira correta, eles permeiam muito bem na pele e conseguem, né, agir por duas vias. Tanto a via emocional, cerebral, pelo aroma mesmo, né, de você inalar, quanto pela via física, né, que é de uso tópico na pele. Então, eles conseguem, né, permear na pele até chegar na corrente sanguínea e ter vários benefícios aí pro nosso corpo, pro nosso organismo. Então, vamos falar agora dos principais. Vou começar com o óleo essencial, que é o Coringa, né, que é o óleo essencial de lavanda. É o óleo essencial mais utilizado no mundo. Por quê? Ele tem altação calmante, cicatrizante, hidratante. Ele é o óleo essencial que mais tem poder de cura. Então, ele pode ser utilizado pra tratar acne, pra tratar mancha, pra tratar rucas. Tudo que eu falei aqui pra vocês, ele não é contraindicado em nenhum tratamento. Pode ser utilizado de lavanda. Então, muita gente pensa que talvez precise investir em muitos óleos essenciais, né, que precisa ter todos os óleos essenciais que existem. Isso é impossível, né, porque existe muito. Mas que você precisa ter aí, né, um arsenal de óleo essencial e não. Então, se você tiver apenas o de lavanda, você já consegue estar fazendo vários protocolos, vários tratamentos com ele. Além do óleo de lavanda, a gente tem também o óleo de gerânio, que é muito queridinho, é um dos meus favoritos. Por quê? O aroma dele é maravilhoso. Ele é muito cheiroso. Ele é conhecido, né, como o óleo das mulheres. Por quê? Ele consegue também regular hormônios. Então, questão de TPM, de menopausa, né, descontrole hormonal e também emocional pra quem tem depressão, quem tem, tá passando por luto, medo, né, uma pessoa que tá aí com problemas mesmo emocional, ele ajuda muito a regular, né, essa emoção e também os hormônios. E além disso, qual que é a função dele em tratamentos faciais? Ele é um dos óleos mais indicados pra estar tratando manchas, né, porque ele tem na sua composição geraniol, que é clareador e também regenerador. Então, ele é muito utilizado em tratamentos de clareamento. Junto com ele, também muito utilizado em tratamentos de clareamento, a gente tem o óleo de palma rosa, que é altamente clareador e também altamente hidratante. Mas esses dois óleos aqui, eles não tratam apenas manchas, também tratam rugas, tá? E agora, por falar em rugas, vou falar do óleo de olíbano, né, que é conhecido como o rei dos óleos essenciais na parte de rejuvenescimento, porque ele ajuda muito também na parte aí de rugas, né, da pele, linhas de expressões e também de flacidez. Ele tem alto poder aí rejuvenescedor. E além do óleo de olíbano, vamos falar agora também do óleo de melaleuca, que é muito famoso, né, muita gente já conhece, pra estar tratando acne. E sim, ele é o número um em tratamento de acne, por quê? Ele é altamente, né, bactericida, anti-inflamatório, também é fungicida, ele é cicatrizante, antisséptico, ele tem muitas funções, muitos princípios ativos que ajudam a cicatrizar e a secar a acne, se tá tratando acne, tá? Então, assim, melaleuca é o número um pra acne. Mas a gente tem também o de alecrim, que também é um óleo anti-inflamatório, é um óleo adstringente, detox, né, ele é muito utilizado em protocolos de detox facial, então, ele também é um ótimo óleo. Então, vamos resumir agora quais que são os principais, né? Pra você falar assim, Jac, mas eu preciso ter todos esses seis? Não, não precisa ter. Eu falei aqui os mais utilizados, né, na estética facial. Mas você pode ter o de lavanda, que é o que não pode faltar em um procedimento nenhum, né? É o mais utilizado. Além do de lavanda, você escolhe, se você quer ter um de gerânio e um de palma rosa, não precisa ter os dois, pode escolher entre um e outro. E aqui também, né, entre o de melaleuca e de alecrim, você escolhe, não precisa ter os dois, escolhe entre um e outro. E o de olíbano, ele também fica opcional, porque ele é muito bom pra rejuvenescimento, mas eu falei no começo do vídeo que o gerânio e o palma rosa também tratam rugas, além, né, do lavanda também tratar. Então, vocês veem que a estética natural, que é a parte de óleos essenciais, né, abrange muito e você consegue tratar seu paciente de modo personalizado como um todo. Você consegue realizar vários protocolos e esses protocolos específicos eu ensino, né, lá no meu curso de tratamento facial perfeito, que eu falei também aqui no começo do vídeo. Então, é isso, espero que já tenha clareado a sua mente, né, em questão dos óleos essenciais. Antes de eu te falar aqui como você pode estar utilizando eles em seus tratamentos, já vou falar pra você curtir o vídeo, tá? Deixa o seu like aqui e se inscreve no canal pra aprender cada vez mais sobre estética natural. Uma coisa muito importante, aliás, um detalhe muito importante, é que esses óleos aqui, gente, não podem ser utilizados puros sobre a pele, tá? Porque eles são altamente concentrados, como falei, eles são medicinais, como se fosse um remédio. Tudo que é remédio a gente tem que usar com dosagem, né? Então, eles não podem ser aplicados puros sobre a pele, se não, pra causar irritações, queimadura, além deles serem voláteis e evaporarem e não ter o efeito que você deseja. Então, eles precisam de um veículo. O que é isso, já? O que é um veículo? O veículo é aquilo que leva algo a algum lugar, né? Então, eles precisam de um veículo pra ser inseridos na pele, pra permear na pele. Qual que é o principal veículo que melhor entrega nesses óleos essenciais na pele? É o óleo vegetal, tá? E aí, você pode utilizar da seguinte maneira, pro rosto, pra cada 2ml de óleo vegetal, você vai colocar apenas uma gota de essencial. Sim, apenas uma gota de essencial. Então, respeite a saudade. No outro vídeo, eu volto aqui, mostrando, né, melhor como você pode estar utilizando as formas de uso dos óleos essenciais aí nos tratamentos estéticos, tá? Hoje eu apresentei os principais. Outro vídeo, eu falo como tá utilizando. Então, se inscreve no canal. Eu vou te convidar também pra me seguir lá no Instagram, arroba Fido Jaque Massaro. Tem muitos conteúdos de estética natural também pra você. Eu te vejo no próximo vídeo. E até breve!